olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa noite aí a todos é hoje o dia foi eu pelo menos não ganhei nada esse palpite nossa eu tava com um palpite no touro agora na coruja não julguei o grupo que era para pelo menos para salvar que hoje não ganhei nada palpite nosso não deu mas fiquei satisfeito que muita gente aí que é bom a interação no canal ainda muita gente ganhou nesse burro antes de começar a dar os palpites aqui hoje vamos esclarecer uma dúvida aí da nossa o canal aí é lindo demais não é isso que tá com dúvida aí a respeito de terno o negócio é o seguinte o terno de dezena e o terno de grupo tem tem diferença na hora de pagamento eu fiz um terno aqui pra você ter uma base por exemplo vamos supor que você joga um terno 10 20 e 30 terno de dezena 10 23 eu fiz um resultado aqui ó botando 10 no primeiro prêmio o 20 no segundo prêmio 30 no terceiro prêmio 10 no quarto prêmio e o 30 no quinto prêmio então o que acontece quando você joga um terno de dezena igual aí por aí deu o terno de dezena deu três duque porque quando você joga um terno de dezena valendo duque de dezena dá três duque então aí no caso aí você ganharia o terno de dezena e o duque só que repetiu 10 e repetiu o 30 só que a banca só paga uma vez se você ganhar um terno de dezena a dezena repetiu uma ou duas vezes a banca não paga só paga uma vez isso se dá por causa do prêmio sendo a causa de ser o primeiro ao quinto é isso agora é o seguinte terno de grupo já muda de figura você julgar esse terno aqui igual 10 20 30 quer dizer burro cachorro e camelo aí deu o terno burro cachorro e camelo só que repetiu o burro e repetiu o caminho quando acontece isso aí a banca já tem que pagar aí já paga três vezes que deu três vezes aqui vamos supor que você joga esse 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 terno de grupo aqui dois reais reais valendo primeiro o terceiro um real e valendo primeiro ao quinto um real então no caso aqui vou aqui por exemplo paga 1300 reais cada um real no caso aqui você tem que ganhar 390 reais porque repetiu duas vezes quando for essa que a diferença do terno de dezena para o duque de dezena também terra de grupo quando for terno de dezena a banca não paga a dobra você só ganha uma vez e duque também a não ser que você joga combinado com aqui aqui você vai ganhar três do que você jogou combinado você jogar combinado é uma coisa agora o duque seco aí é outro papo se jogou um duque por exemplo 10 e 20 via três vezes o trigo 10 e uma vez e duas vezes o 20 só vai pagar uma vez agora no terno de grupo ao terceiro já muda de figura a partir do momento que dobra dobra também o valor para ganhar beleza espero que esteja esclarecida aí essa dúvida ainda do canal aí lindo demais que estava com dúvida e no terno beleza nós de começar a dar os palpites aí forte abraço aí por paulo rodrigues por éder leopoldo para o éder leopoldo canal dimensional forte abraço o canal fique de cara forte abraço o enivaldo lá do mato grosso do sul alessandro alessandro e adirce o ronivaldo santos lá de pedra branca e sergipe o antônio joaquim lá de tupi paulista a gliciana era o joelá do ceará o claudiano cambista lá de e major sales forte abraço o elvis césar minha grande amiga vânia baía da minha amiga grega sueli pra dela forte abraço minha amiga fernanda lá de são paulo a ingrid e o andré o neymar gosta que deu tá lá na 741 a neuza barroso e o claudiano nezaro lá de cambista forte abraço tudo bem essa aí é a galera que está sempre aí sintonizada no canal é isso e por causa de não ter ganhado hoje eu pelo menos não ganhei a culpa é da filó não é isso amanhã dia 27 de julho de 2017 amanhã é dia do carneiro também dia do povo não é isso é aqui na loteria local aqui de 147 aqui no primeiro prêmio então dá a 471 do porco no segundo prêmio deu a 927 que dá 972 do porco e lá no último prêmio deu a 796 a 796 da a 769 do porco na matinê não deu nada nas 14 horas deu a 829 a 829 da 928 do carneiro carneiro é isso na federal não deu nada de carneiro e porco a inversão né não deu e na coruja também é a coruja deu aí a 227 que dá 772 do porco é isso dá 727 do carneiro até esqueci de anotar elas ali e no segundo prêmio a 082 que dá a 028 do carneiro bom então amanhã as dezenas dominante ao 27 72 77 e 22 os bichos do dia carneiro porco peru tigre e cabra a dupla do dia carneiro porco e o terno do dia carneiro porco e peru tá aí alguns milhares roupas de invertida eu tava com mais palpite na águia que eu joguei 508 608 também joguei a 502 joguei a 520 e deu 500 e 10 tá aí alguns ternos de grupo combinado também duque de dezena terno de dezena combinado algumas duplas boas aí pra amanhã alguns ternos bons aí pra amanhã e alguns grupos bons aí pra amanhã então tá aí os palpites para o dia 27 de julho de 2017 que é o dia do carneiro e também dia do porco tomara que amanhã seja melhor eu hoje também não faturei nada e as centenas que nós passamos aí também não deu nada mas é isso aí faz parte jogo é jogo é isso amara que amanhã seja melhor forte abraço aí a todos aí e boa sorte é ciência é é é Obrigado.